O assunto também que chamou a atenção no jornalismo do Tribuna da Massa. Seate é chamado para atender um homem, vejam bem, que teria levado um pau, uma coça, uma camassada de pau. Os moradores de um condomínio. O motivo você vai descobrir agora na reportagem, veja. A ambulância do Seate foi até o condomínio residencial Angatuba, no Três Lagoas. Assim que chegaram ao local, os socorristas encontraram a vítima, que havia sido agredida. Com vários machucados pelo rosto, causados por socos e pontapés, o homem foi avaliado e levado para a ambulância. A guarda municipal também foi chamada e prestou apoio durante a ocorrência. A agressão teria acontecido após o homem passar a mão nos pés de uma menina de 10 anos. Ele chamou o meu filho de duas vezes. A primeira vez ele chamou ela para tomar um tererê e quando os pais não estavam em casa. E essa segunda vez minha filha estava deitada no sofá da minha casa, ele foi até a janela da minha casa e passou a mão na minha filha. Aí chegando aqui, ela foi correndo e encontrou para o padraço dela que ele estava passando a mão nela e ninguém aceitou. Foi aí que a população, revoltada com o ato, agrediu o rapaz. Todo mundo se põe no lugar porque todo mundo tem pai e mãe aqui, né? Então se colocaram no meu lugar. Hoje é minha filha, amanhã pode ser um de cada um de eu. De acordo com a guarda, o homem não será preso, pois aparentemente não houve ato libidinoso. Essa decisão gerou revolta nos moradores. Situação delicada, hein gente? Situação complicada. Você sabia que o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial? Em casos de abuso de crianças e adolescentes, infantos, juvenil, registra uma média de 500 mil casos ano. Nós perdemos apenas para a Tailândia. É um número realmente preocupante. A polícia, né, está investigando este caso. É claro que tem todas as ações aí para serem apuradas, até concretizar realmente se o homem estava aí querendo abusar da criança ou não. Mas fica aí o alerta para pais e mães que me assistem agora. Temos que tomar certos cuidados com a proximidade de alguns adultos. Não estou dizendo que é este o caso, mas existem muitos doentes por aí que acabam abusando das nossas crianças. O resultado vocês já sabem, né? Quando não apanham na rua, apanham dentro da cadeia. Essa é a situação que o Tribuna da Massa registrou e nós estamos trazendo para você. Mas todo cuidado é necessário, queridos pais e mães que assistem o Tribuna da Massa.